Tinha um tempo que eu não gravava resenha de nada, porque... não sei porquê, mas enfim, ficaram várias coisas acumulando aqui, então eu vou gravar de cada produto separadamente, bonitinho pra vocês, tá? Eu reclamei no último vídeo que o banheiro ficava com eco, mas eu achei até interessante gravar aqui, porque até que não ficou com tanto eco como eu pensei. Acho que por ser tudo branco, a iluminação fica até melhor do que lá no quarto, então eu vou gravar aqui. Hoje eu vim falar sobre essa máscara aqui de banana e bacuri, que já tem um tempão que eu comprei e já comentei com vocês que eu ia fazer a resenha e tal, e não fiz, mas agora tá aqui. Bom, como todas as máscaras, né, dessa linha, ela é liberada tanto pra low pull quanto pra low pull, e ela também tem aqui especificações, assim, de formas de usar, então é uma máscara multifuncional, né? Então serve tanto pra co-wash aqui, como pra creme de tratamento, como pra creme de pentear. E aí, como vocês sabem, eu testei de cada uma das formas e vou comentar mais ou menos aqui com vocês como é que funcionou. Ele também é um produto vegano, tá? E dentre as etapas do cronograma, ela se encaixa na etapa de nutrição, então até vem aqui falando que é pra reparação e brilho, que tem a ver com a etapa aí de nutrição, né? Reparação tem um pouquinho mais a ver com a de reconstrução, mas também tem um pouco, né, na de nutrição. Enfim, sobre essa etapa do cronograma, tá no meu cabelo, eu senti que ela não se encaixou tanto assim na de nutrição. Se encaixou, sim, mas teve muito de hidratação, então pra mim foi mais uma hidronutrição, até comentei com vocês lá no Instagram. Vou colocar aí as imagens de como tinha ficado o cabelo no dia. Ó, é assim que tá meu cabelo, assim, pro que eu tô acostumada, isso aqui tá mais pra uma hidrata... hidratação não, mas pra uma hidronutrição. Mas enfim, ficou um cabelo bem bonito, bem macio, bem brilhante mesmo, só que bem solto, que é uma coisa que me lembra mais hidratação. Essa parte do cabelo tá mais solto, de ter um efeito nuvenzinho ali também. Juntando todo esse aspecto, eu acho que não é só nutrição, eu acho que ela tem muito de hidratação, até um pouco mais do que da nutrição. Mas tudo bem, porque também a gente tem que levar em consideração que nesses produtos, assim, geralmente os componentes da fórmula, né, tipo, eles estão um pouquinho mais diluídos, então deve ter muita água aqui também, que ajuda a repor essa parte da hidratação. E com certeza também tem ingredientes de hidratação aqui, né, pra dar um upzinho. Depois eu vou dar uma lida e coloco aqui na tela, ou então eu coloco na edição com a minha voz mesmo, falando sobre esses componentes. Tá usando como creme de tratamento ela pura, funciona bem, mas pra mim dá mais um efeito de hidronutrição do que de nutrição pura. Com relação à co-wash, ela limpa super bem, pra mim é, tipo, igual a todas as outras máscaras da Scala, não tem diferença nenhuma. Faz, tipo, aquela espuminha, o cake... Ao mesmo tempo deixa a raiz um pouquinho mais baixinha, que é uma coisa que eu gosto de fazer co-wash com essas máscaras por conta disso. E é, dá uma limpada ali sem agredir muito, não dá pra você, tipo, usar em todas as lavagens. É bom ter um co-wash um pouquinho mais forte, que faça uma limpeza maior se você seguir no pool, só pra garantir, né, mas pra quebrar o galho de vez em quando é ótimo. Como creme de pentear, tá, gente? Essa forma, ela funciona bem, mas não foi a forma que eu gostei mais, por dois motivos, tá? O primeiro é porque não dura muito day after. No dia fica até bonito, vou deixar imagens aí pra vocês verem. Fica bonito, mas, tipo, no outro dia já tá todo esfarofado de novo, pelo menos o meu cabelo. E outra coisa também que eu não gostei muito dela pra creme de pentear é porque o cheiro dela eu não gosto muito. Tipo... quer ver? Deixa eu até ver aqui. É, tipo, não é um cheiro muito agradável, assim, pra mim, eu não sei. Não sei se é o perfume que eles colocaram mesmo, não sei se tem um pouco a ver com o fato de ter bakuri. Eu nunca vi bakuri pessoalmente, tá? Mas pelo que eu vejo aqui, me lembra um pouco a aparência do pequi. Que é muito comum aqui e as pessoas até gostam e tal, mas eu não gosto muito nem de comer, nem do cheiro. Então, eu acho que o cheiro da máscara me lembrou um pouco o cheiro de pequi. Não sei se eu tô doida. Se tiver alguém aí também que achou que lembra, me fala aqui nos comentários. Mas aí, por conta disso, eu não gostei muito do cheiro pra ficar mesmo no cabelo, sabe? Então, eu prefiro usar ela ou como co-wash, porque depois eu vou passar outros produtos e o cheiro deles que vão ficar. Ou como creme de tratamento e depois eu venho até com um condicionador e um creme de pentear diferente. Esse aspecto do cheiro pra mim pesou muito, então eu acho meio ruim pra ficar no cabelo. Mas isso pro meu gosto, tá? Pra quem, de repente, gosta desse tipo de cheiro, pode ser que ele sirva bem, né? Mas eu não gostei tanto. Porém, assim, como eu tô falando, fica um resultado bonitinho. Dá também pra quebrar ali o galho quando você, de repente, sei lá, vai sair pra algum lugar e você não pode levar muita coisa. Dá pra você levar ela e fazer tudo ali, todas as etapas, que vai dar um resultado bonitinho, um resultado legal. A consistência dela é aquela consistência tradicional mesmo, tá? Dessas máscaras, ó. Tipo... É mole, mas não é tão mole assim. Então, tipo, não vai pesar, obviamente, no seu cabelo, mas também não vai ser aquela coisa que parece que você tá passando só água. Ela batizada funciona bem melhor, como sempre, né? Então, eu gosto de batizar ela com algum óleo pra potencializar esse efeito de nutrição, que dá um efeito bem legal. Pra coache, eu também gosto de dar uma batizada nela. Então, eu gosto de colocar algumas ervinhas, alguma coisa assim, pra dar uma equilibrada na oleosidade do cabelo. Também estimular o crescimento e tal. Tem até vídeo aqui que eu uso ela pra isso, então eu vou deixar linkado. E é isso, gente. Essa era a resenha que eu tinha pra fazer dessa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já usou, comenta aqui pra mim qual foi o resultado que você teve, se foi parecido com o que eu tive. Se você, de repente, gosta do cheiro dela e tal. Se no seu cabelo, de repente, foi mais nutrição do que hidratação, eu acho legal também saber. É isso, tá bom? Um beijo pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar like, seguir nas redes sociais dessas coisas todas de sempre. E até mais!